Queria saber como que você avalia esse movimento aí da empresa? Acho que o objetivo também é buscar essa questão mais sustentável, né? Os frigoríficos, o setor pecuário como um todo foi muito criticado, né? Nos últimos, tem sido muito criticado ainda, né? Pelas questões de desmatamento, né? Compra de animais, né? De áreas desmatadas. Então, acho que é uma iniciativa para buscar contornar essa situação, que é uma situação difícil, né? De você misturar, controlar. O espaço terrestre brasileiro é muito grande, né? E o fluxo também de compras, né? De caro também é muito elevado dessas empresas, né? Então, é de fato uma tarefa difícil. Acho que é buscar uma saída, né? É difícil falar se isso vai funcionar. Também não sou um especialista na tecnologia, conheço, mas é difícil falar se vai funcionar. Mas parece que é uma alternativa, né? E uma busca interessante, né? Para conseguir mitigar esses riscos ambientais, tá? Então, acho que é isso. As empresas devem investir muito em tecnologia, muito nessas novas frentes, né? Para tentar aí gerar mais valor para o acionista. Acho que o ponto principal é esse. Reduzindo esses riscos ambientais, tá? Obrigado. Obrigado.